Tem que barrigar aqui, olha aqui Gente, vai chegar lá em cima e vai dobrar Olha, olha Vixe Maria, vamos lá Basta aí só uma vez só, Valente Uma vez só Vai, seu Laí Vai, seu Laí, vai Ah, tem que aloiar os músculos Não deu pra mim nem o rosto, não? Não, eu achei que ia dar, viu rapaz Você tá alinhando igual a ele mesmo Não deu pra mim, não Eu era acostumado a subir, mas sem pecúnia Subia só com a perna mesmo Eu nunca aprendi a usar pecúnia Então toma a mão ainda Olha só O negócio é filmar Agora o negócio é filmar quando ele desce, hein Ele tem que filmar quando ele desce Vai quebrar a consciência Ué, a gente tá lá em cima Vai Vai Meu Deus Passa de um pro outro e ele passa mesmo Você chegou falando Não deu pra mim não, eu tentei Ele batucou, fica pesado demais Mas valeu, a tentativa valeu Valeu, não valeu? Tá bom, Ladinho, tá bom Vai descer, seu Ladinho Filma ele descendo, olha lá vai Olha só, ele desce rápido, ó Ui, 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 ui Ui, ui, ui Eu perdi Parabéns Caraca, eu perdi Caraca, eu perdi